Música Ai meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu fui atropelado e simplesmente não aconteceu nada no meu corpo Eu tentado Eu fui ter uma explosão radioativa com coisas radioativas Eu simplesmente não aconteceu nada comigo Tá cada vez mais estranho Sério, foi tudo depois daquela explosão lá Ai meu Deus, o que deve tá acontecendo comigo? Será que eu tô doente? Ih, eu acho que eu devia ir no médico Eu devia ir no Dr. Walston Acho que eu tenho que ir lá no Dr. Walston Me consultar, mas antes eu tenho que ir Eu tenho que falar com minha mãe Porque ela queria me levar, né? Ela ou meu pai Eu acho que nem isso eles vão fazer Vão me levar lá no médico Do jeito que eles são É bem capaz de não estar em casa Eu vou chegar na minha casa agora E eles não vão estar lá Ah, é sempre assim Todos os dias da minha vida Eles não aparecem Devem estar roubando bancos por aí Aí, quer ver? Eu já tô vendo pelo vídeo Não tem ninguém Quer ver? Eu tenho certeza que não tem ninguém na minha casa Ai, complica a minha vida Cadê a porta da minha casa? Às vezes eles estão camufando até a porta daquele casa Aí, viu? Aqui, tá aberta É, é certeza pro meu pai que saiu E ele deu um dane Se não fechou a porta Mas entra ladrão aqui Mas também entra ladrão na casa de ladrão, né? Porque nós pais tão loucos, vilão Com a roupa e tudo Ai, ai Mas pelo menos eu não tô indo pra escola, né? Pelo menos eu tô ficando aqui em casa Depois daquele explosão lá Não tô indo pra escola Tô ficando tranquilo Eu não tô me deparando com aquele Zoom Não tô me deparando com a galera lá Que falou que tava aqui Ai, eu tô tranquilo Mas eu ainda tô tentando entender O que é que tá acontecendo com o meu corpo Do nada Eu, 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 eu não sou Eu fui atropelado Eu, eu, o carro bateu em mim E simplesmente eu só senti Um, simplesmente um impulso no meu corpo É meio estranho isso Ai, eu preciso mesmo ir lá no No doutor Deixa eu ver Será que Ela tá passando o He-Man, né? Eu devia ficar assistindo o He-Man, mas He-Man é legal Eu tenho uma força Pelo menos até o He-Man tem uma força Tem poderes Ai, ai Tá, eu vou Eu vou aqui no meu quarto Eu vou aqui no banheirinho depois Vou ver aqui como é que tá no meu computador Pera Deixa eu ver Se pelo menos É um doutor tá por vovô lá hoje, né? Deixa eu ver aqui Doutor Washington Clínica Aqui, clínica Dos vilões É Eu vou pra clínica dos vilões Chega lá Eu acho que ele vai mandar na minha cara, né? Então, eu não vou Eu vou pra clínica dos vilões, não Eu vou pro doutor Washington Da clínica das pessoas normais Aqui, ó Deixa eu ver se tem um doutor Washington Tem Só o da clínica tem que ter um doutor Washington Se não tiver um doutor Washington Não é uma clínica Que merece respeito, né? Então, tá? Deixa eu agendar aqui Aqui Beleza Vai agendar minha consulta E pronto E pronto Beleza Beleza Aqui Anjotinha É Eu não vou colocar no meu pai, não Vai que eles descobrem Então eu vou colocar Sem pai Pronto Sem pai Pronto Agora Pronto Agora tá tudo ok Agora se eu ir lá E me consultar E ver o que realmente Tá acontecendo comigo Que, né? Vai que sei lá E tem esse bolo aqui De filé Essa Assim Aí não tem nada Na geladeira Torrada Dura Nossa Minha mãe precisava fazer umas compras também, né? Aí beleza Fazer o que, né? Nunca ela vai fazer compras também Porque ela sempre fica lá Comendo os fast foods Dá a vira Deixa eu só lavar minha mãozinha aqui Aí não tem nem água Não tá pagando nem água de casa Nossa Deixa eu soltar aquele barro Ai Hum Ah Ai Meu Deus do céu Hum Ah Ah Nossa Tô com o peito supremo Uh Desenteria, hein? Uh Ai Meu Deus Ih Rapaz Uh Ai Uh Uh Aí Uh Ah Uh Isso Caraca Deixa eu dar Descarga Aqui Opa Lava minha mão Não vai dar pra lavar minha mão, não Porque, né? Deixa eu ver se o chuveiro tem pelo menos Aí eu meto, aí eu vou botar minha mãozinha aqui Aí Pronto Deixa eu fechar isso aí, né? Não tô entendendo, porque não tem água na tupia e no chuveiro tem Nossa É complicado essa casa, hein? Tá, agora eu tenho que ir lá no doutor, né? Já tem que agilizar, porque vai que fecha a clínica E eu tenho... Tá agendado lá, né? Então deixa eu só pegar a porta pra ninguém, né? Esquecer e invadir aqui E eu tenho que chegar lá mais rápido por você Porque senão eu vou me perder a consulta E foi... Foi três vezes conto pra me consultar com o doutor Washington da clínica de humanos Então eu tenho que chegar lá mais rápido por você, porque senão eu vou perder Treze vezes conto e eu não vou ficar triste não Eu não vou ficar feliz não Eu não vou ficar bem triste, sério Eu vou ficar muito triste Ô, você tá com a mão ali de deitar? Gravando Não, pera, tem a mão Não, não precisa não, não precisa não Relaxa Gravando Certo Nossa, meu Deus do céu É longe essa clínica, tá? Eu acho que é aqui, né? Não, pelo menos lá na foto do computador Eu tenho que ir aqui, tá? Deixa eu entrar Tem ninguém aqui Eu tô com medo de ser aquelas clínicas aqui Que é de contrabandista E arrancar até meus órgãos Esse foi que me arranca meus órgãos Olha, tem um doutor ali Tem um doutor ali E só tenho eu, praticamente Ah, vou me atender logo E aí, doutor Washington? Oi? Oi? Aqui, ó Oi? É... Sim, eu tava esperando você Você que marcou, não foi? Sim, eu sou o Jotinha O Jotinha, o Jotinha O Jotinha O sem pai lá, lembra? Não, sem pai, eu achei que você era Chinês, sei lá Que fala o sem pai Jotinha sem pai Ah, não Eu sou... Eu sou... Eu sou eu, tá? Eu sou eu e ponto final Tá, ô doutor, é o seguinte Eu tô precisando de uma Bela consulta E uma revisão geral Porque tá acontecendo as coisas comigo Muito estranho, sabe? Assim, eu queria ficar acontecendo comigo Eu entendo Você tá fazendo necessidades direto? Rapaz, eu acabei de soltar um barro Antes de vim pra cá Eu só tava com a desinteresse Você não tá ligado? Foi um... Nossa, você não tá entendendo Quanto que foi tenso Então, isso é o seu problema? Não, isso aí não é problema não Pra mim Isso aí é o que tá legal É normal O meu problema mesmo É porque, tipo assim Não tá acontecendo as coisas estranhas comigo E tal E se eu te falasse assim, sabe? Você deve estar entrando na adolescência Não acha? Você não... Ó, tem... Os cachorros tá latindo aí perto, ó Tá vendo? Não, é porque tem a delegacia aqui perto E sabe, né? Segurança e tudo Tá, tá Tá, o seguinte, ó Não é o que você tá imaginando É porque aconteceu uma coisa mais estranha ainda, entendeu? É... Meio meio estranho te falar Aconteceu um... Não só foi uma Foi duas coisas Tá Uma das coisas foi que... Eu... Não sei se você soube Mas tem uma explosão radioativa Lá Então, eu tava no meio Então, a gente... Fique perto da mancalia Eu vou... Pegar uma roupa aqui Você tava na radiação? Tava, eu tava na radiação Só que, né? É... Não aconteceu nada comigo não Já volto Vou pegar o negócio aqui Tá Meu Deus, hein? Que cara estranho Manda ficar na marca E eu não gosto de cachorro latino Esse cachorro Deu seu delegacia latino Tá chato Hum... Será que eles vão estar atrás do meu pai Da... Da alertinha do Coringa? Hum... Será que esses cachorros daqui a pouco Falei estranhação aí E bagulho é ficar... Voltei, voltei, voltei Que 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 tá acontecendo Que eu tô... Eu tô... Eu não vou pagar não Pagar o que eu vi É... É que eu tô com a roupa Antirradiação Se você tiver alguma coisa Você não tá entendendo Eu posso... Não teve nada comigo Você tá vendo? Eu tô intacto A radiação Eu não tô Põe melhor Que eu saiba Tá vendo? Eu tô normal Eu prefiro fazer os testes Primeiro Tá, então... Pode ser? Vai na fé Eu vou subir aqui Vai Simbora Deixa eu ver Abre a boca Pode fechar, pode fechar Deixa eu... Deixa eu ver sua pulsagem aqui Hum... Vai Vem a pulsagem aí Aqui? Tô louco Vai Tá normal, né? É Tá normal Você tá normal Ah, pra... É... Aparentemente... Ah, pra... Esse pauzinho aí O que? Pera aí, ô... Ah... Calma Parada é com tu Não se preocupe Hum... Não é exame de próstata Ok? Espero que não seja mesmo Tá Tá, tá, tá Você viu que tá tudo normal? Tá muito normal É, pra você Pelo menos Tá um pouquinho verde Então não aconteceu Nada comigo Mas, mas, pera aí Eu vou te falar o seguinte Que tá acontecendo Em seguida ainda É, porque eu falei Essa é uma das coisas Que é meio estranha Mas aconteceu Outra coisa Mais pior ainda O que você acha De ser assim Se um carro Vinha com alta velocidade Ele atropelasse Passasse por cima de você E não acontecesse nada Com você Hum... E você não tá Com nenhum osso quebrado Então o carro Passou por cima de mim E não aconteceu Nada comigo Certo Muito estranho isso Mas você tá normal Tá se tendo alguma dor? Não Tô normal Tô normal Tô normal Então eu vou fazer o seguinte É Você tá normal Não tenho o que falar Mas Caso Caso Aconteça alguma coisa com você Eu vou dar um Um beijo aqui Caso você perca Com os dados Beleza? Tá Então quer dizer Que eu perdi Treze desconto Pra tu falar Que tá tudo normal Tá tudo normal Até tirei a roupa quente E a radiação Ah tá Beleza Então Nossa Esses médicos de hoje em dia O cara Vem pra cá Três reais Pra falar Que eu tô normal Sendo que eu já sabia Que eu tava normal Ah Eu tô escutando Tá sabendo Tô nem aí Que você tá escutando Tchau Aí Nossa senhora Agora ferrou minha vida E agora? Que eu tô Imortal? Será? Será que aquela Aquela radiação Me deu Superpoderes? Peace